E aí, galerinha! Hoje a gente vai conhecer dois instrumentos. Olha o primeiro deles! Olha o tamanho desse cara! Quem que é você? Tuba! Você acordou agora? Caramba, que energia, hein? Peraí, você só fala assim, grave? É, vamos manter no grave mesmo. É, isso aí. Mas e aí, você sabe marchar? Caramba, hein? Você sabe marchar mesmo! Mas é só isso? Vamos lá! Caramba, hein? É um cara legal! Gostei de você! Faz aquele gravão de novo! Esse é a Tuba! Olha lá! Sumiu! Nossa! Ah, esse aqui é o outro! Pegou meu lugar? Mas quem que é você? Bateria? Ah, bateria! Mas peraí, você é tudo isso aqui? E esse aqui? Ah! E como que fica tudo junto? Isso aí me deu uma ideia! Me acompanha! Mais rápido! Mais rápido! Você sabe um outro estilo? E o funk? Agora vejam os dois juntos como que fica bacana. Olha só, essa é uma música de carnaval. Pena que esse ano não tem, não é mesmo? A tuba concorda. Então fique com esse trechinho na mente de vocês. Quem sabe em 2022 a gente não tem, né? Mas é isso aí, galerinha. Fique com esse vídeo e aprecie muito. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho